Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like, certo? E se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Vamos aqui para mais um desafio que é esse aqui. A gente está somando aqui, certo? Três parcelas iguais, ó. Tem 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x. Isso quer dizer o quê? Que 2 elevado a x, certo? Vezes 1, mais 1, mais 1. Certo? Por que, né? Quando eu aplicar aqui, por exemplo, 2 elevado a x vezes 1, dá 2 elevado a x, mais... 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x, mais... 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x. Então é a mesma coisa, certo? Fazendo isso, eu tenho o quê? Que é igual a 192. Continuando, eu tenho 2 elevado a x, vezes 1, mais 1, mais 1, dá 3, certo? O detalhe está aqui, ó. Eu vou pegar esse 192 e vou fatorar, certo? Eu vou decompor em fatores primos aqui, ó. Por 2, dá 96. Por 2, dá 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Certo? O que é que a gente vê aqui, ó? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 2 elevado a 6, vezes 3, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. 2 elevado a 6, né? Vezes 3, certo? A mesma coisa é o 192. O que é que a gente pega aqui, ó. Que como aqui tem tá vezes 3 e aqui tá vezes 3, eu posso cancelar, certo? Como assim, né? Eu posso aqui, ó, dividir todo mundo para 3. Corto 3. Ou eu posso cortar esse vezes 3 aqui com esse vezes 3 aqui. Ou seja, agora eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. A gente conclui como as bases são iguais, a gente conclui que o x é igual a 6, tá? Que no caso aqui é a segunda opção, ó. x igual a 6, beleza? Então, vou ficando por aqui. É isso aí, meu. Muito obrigado. Valeu! E aí